De acordo com o levantamento, os delitos mais frequentes cometidos são tráfico e uso de drogas, roubo e furto. De 2005 até o ano passado, os casos de tráfico, por exemplo, cresceram 239%. De acordo com o relatório, a maioria dos crimes é cometida por adolescentes com 16 e 17 anos e as medidas mais aplicadas pela justiça são internação provisória, advertência e o direito de responder em liberdade. Ainda segundo o estudo, 45% dos jovens infratores não frequentam a escola. Dentre aqueles que estudam, 99,9% estão matriculados em escolas públicas. Outro dado divulgado pelo TJMG é referente à reincidência. De 2009 a 2012, dos 20 mil menores que passaram pelo Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional em Belo Horizonte, 33% retornaram uma vez. 18% voltaram duas, 12% três vezes, 8% retornaram quatro vezes, 5,5% voltaram cinco vezes, 3,8% seis vezes e 2,76% ao menos sete vezes. Entre as drogas mais usadas pelos infratores estão álcool, 72%, maconha, tabaco, 62%.